Olá pessoal, eu sou Spartan e Dark, e muito bem-vindos a Hitman, o melhor e único assassino do mundo. Basicamente, a gente anda pelo mundo todo a matar toda a gente. Eu adoro este jogo, eu tenho jogado, sei lá, desde o primeiro para aí, não sei ao certo se joguei todos, não tenho certeza, mas acho que sim, acho que joguei, o jogo é muito fixe. Eles têm vindo a melhorar, graficamente, a forma como ele tem que arranjar maneira de assassinar, têm vindo a melhorar, e eu estou ansioso para jogar este jogo. Aproveitei no Steam, estava a 50% de desconto, portanto não podia passar. Vamos continuar, ok, carregando. Vamos lá. 20 anos atrás. Ok, cá estamos nós. E o famoso código de barras. Ah, está fixe. Estás a fazer a mão pá? Muito bem, agora fomos deixados a algures, na Sibéria, por aí. Agora temos que ir para ali. Ainda não sei os comandos, ok, estou para correr. Ok, não é nada, os outros botões ainda não dão para fazer nada. Muito bem, vamos lá. Eu sou Diana, vou levá-lo para suas quartas. Olá, Diana. Os segredos são a nossa compra e a trade. Além disso, do que eu ouço, você tem alguns de suas próprias. Eu não gosto de você, caso você esteja perguntando. Eu sou um programa de Handler. Agentes e Handler, que é o que? Uma assassina? Você conhece a expressão, conhece o seu inimigo? Hum. Bem, essa parte é o meu trabalho. Saber que o seu inimigo é apenas half a vitória. Eu sei. Você também precisa saber você. Eu estou trabalhando nisso. Eu li o seu caso, Fale. Impressivo trabalho. Particularmente um texto, mas eu acho que trabalho nunca é. Diga-me, o que é que se sentiu? Tomando livros? Eu sou. Diga-me, o que é que é que você está vendo? Sim. Estou. Diga-me, eu sou. Temos de testes você. Eu sou. Então, estamos aqui. Trabalho básico de todos os 600 horas. Estou. 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 Você é certeza disso? Eu sou. Não há segunda chance, Sra. Burnwood, não aqui. Eu escolho ele. Posso escolher o que? Com um pedaço branco, antisocial, apathético e irresponsável. Sem dúvida que o boy shows promissão, mas... Talvez eu vejo possibilidades, mas outros veem limitações. Não é isso o que o Handler faz, senhor? Nós vamos ver. Qualquer pessoa pode matar a Sra. Burnwood. Ele ainda não lembra nada? Se ele faz, ele não está compartilhando. Nós vamos ver com essa história. O hospital na România. No entanto, mantenha-o sob a atenção. Ok, então temos uma amnésia qualquer. Há 20 anos atrás. Vamos lá. Bem-vindo ao treinamento avançado. A sua primeira missão, originalmente, foi em Sydney, Austrália. O objetivo foi Kelvin Ritter, também conhecido como o Sparrow. O mestre de empregado, especializando em rar e priceless artes. Nosso agente, clevermente, infiltratou Ritter's private yacht. Durante uma reunião social. E, discreetly, eliminou-o. Sem nenhum dos clientes noticerem. Muito bom. Isso é fácil. Oh, e não se preocupe sobre os operativos de treinamento. Todas as armas são simuladas. Boa sorte, Initiator. Muito bem. Então temos que matar ali aquele menino. Elaminate Kelvin Ritter. Proxime-se da passarela. Onde é que é a passarela? Passarela. 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 Muito bem. Então temos ali... Ah, já li a passarela. O que é? O que é? Que chato. Então, espera aí. O que é? Preciso de uma roupinha? Eu já te digo. Vou já por aqui. Para atravessar. O que é meu? Eu vou usar... E para fazer acontecer? Neutralize o mecânico. OK. Atacar a endid opposition por trás faz pouco barulho. Ataques frontais e tiros fazem muito barulho. O que é? X. Agora aqui. Agora neutralizar. Ah não. Vou cobrar um pouco, pescou-se, rapaz, então. Desfate-se. Ah, que peixe! O teu banheiro. O que é o primeiro? Não é só para trás, mas as pessoas tendem a ver uniformes em suas faces. Estão cuidadoso. Algumas pessoas são mais observantes que outras. O que é que faz aqui? Posso pôr na sanita? Não? Não? Estás um bocadinho torto, rapaz. Mas o gajo deu uma burro, ok. Oh! O que é? Oi! Estão mais largo só aqui, assim? Não? Não dá para esconder a lado nenhum. Ah, está bem. Agora abrir. Podes bem para aí agora, estúpido. Oh, deixa a porta. Como é que eu me levante agora? E tal levantaste? Ah. Ok. Já sei mais um comando. Ora, entra no iate. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Estúpidos. Não me deixava entrar. Não sei se sou mais espérsio do que eu. Epá. O que é isto? As pessoas marcadas começam a bom. Onde se achaste o peito. Tudo para não ser visto. Ok. Ele está de costas. Portanto, tem stress. É RV para usar o seu instrumento. Cá são os botões. É este? Hum! Que ficha! Olha. O que é aquilo? Siga o álbum. Ok. Já encontrei aquele que eu tenho que matar. Isto é das mulheres. Pronto, é melhor. Pronto, o que é isto? Adicione alarme de incêndio. Ok. Tu. Hum! 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 É melhor não riscar. Tinha de tirar a roupa, mas se calhar não. Ficar no extintor de incêndio. Ah, vai. Caramba. E a gente já vai. Vamos primeiro analisar aqui a situação. O que é isto? O que é que há aqui dentro? Olá Capitão! Uh! Uma arca! Oh! Estúpido! Não era para tu te esconderes? Opa! Está lá daí, oh! Madroso! Será que posso matar o Capitão e ficar-lhe com a roupa? Neutralizar! Neutralizar! Ok, ok! Tira-lhe a roupa! Tira-lhe a roupa! Boa! Muito bem! Agora, rápido, rápido! Arrasta o gajo! Vamos pôr aqui dentro! Aqui dentro! Descartado! Hehehe! Muito bem! Ok! Falta-te-te só para as voltas! Ah! Agora sou um Capitão! Sim, senhor! O que é isto? De ensinar veneno? Qualquer item veneno será suficiente para completar esta ação! Tipos de veneno inclui aneméticos! Faz com o qual eu preciso do banheiro ou lixeira para limitar! Esse tipo faz com o qual eu fico inconsciente imediatamente e letal! Ok! Então não tenho veneno nenhum! Tudo bem! Vamos aqui! Pegar o quê? Oh! Mas há vendas! Boa! Oh! Mas ficas com a amostra! Não! 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 Levanta-te! Não guardas! Ui! Espera! Espera! O que é que é isto? Hehehe! Ok! Levanta-te! Ah! Tem a pistola? Não! 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 Ok! Vamos embora! Choque a porta é! Ah que é que há! O que é isto direito? O que é isto que tenho aqui? E arg... EsWhy! A como é que é isto direito? Ok, eu posso ir aqui e envenenar... Ah, não tenho veneno, eu precisava de veneno. Como é que eu vejo o veneno? Será que enquanto tem aqui veneno? Filtro-te no deck particular da Rita. Ok, além das mecânicas, a crew cabine está permitida de acesso ao lado. Eu vejo o que você está conseguindo. Muito inolvidável. Eu gosto disso. A crew cabine, impressionante. Fala-te. Onde é que anda o gajo? Ui, está ali uma coisa. Extintor. Ah, estás aí. Ok, ameaça a Rita. Rita conhece a tripulação. Para não ser descoberto, trabalho no bar. Como é que eu trabalho no bar? Fistar. Fistar. Muito bem. Muito bem. Ficou engraçado como você e o universo sempre tendem a concordar. Não é? De qualquer forma, você me disse que esse trabalho de Norfolk seria o seu último. E agora eu ouvi a crew falando sobre Istanbul e Stockholm. O que dá, Kelvin? Eu não gostava, Calista. Olha, você não precisa retirar apenas porque você vai sair da campo. A maioria dos grandes jogadores simplesmente se tornem... Mandos. Mandos. Estás a recrutar. Estás a recrutar. Estás a recrutar. Estás a recrutar. O Sparrow não pode morrer. O Sparrow não pode morrer. Não, não. A gente já conversa. Eles não existem. Bem, não com essa atitude. Eles não. Mas antes a conversa. Oh, menina. Estão? Estás sentiada? Vamos ver se sentar. O que é este? Este tu? Ah, velhote. Mr. Norfolk. O mariquinhas. O mariquinhas. Ok, vai embora. O que é que eles vão? Ok. Passar atrás deles. O que é que está ali? Será que posso entrar ali? Vamos abrir aqui isto. O que é que posso fazer? O que é isto? Não é nada, vamos seguir. Vamos aqui subir mais um bocadinho. Talvez deve estar ao parque de cima. Espera aí, não tem? Não, não. Era bom demais, deram-lhe mas eu não vou a ver. Olá. Estou aqui, estava aqui em cima. Agora não preciso, não é? Possivelmente não precise. Entendi aqui. Oh... Um como aqui está? Não, mas algo não funciona. Algumas não foram... Esses sãois... Não! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Estas terem descoberados! O que você viu alguma coisa? Alguém está fazendo problemas Eu vou sair daqui Eu não acho que eu vou sair daqui Ei, você, acorda! Por favor, desculpe-se, pessoal Deixe os professores fazer suas coisas, ok? Alguém assassinou o Sr. Norfolk! Hustle-se! O Sr. Norfolk está aqui E aí E aí Se ele morrer, não tem nada a ver com isso Se ele morrer, não tem nada a ver com isso Se ele morrer, não tem nada a ver com isso Ui Já sei que eu não sei a matá-lo Deve ter que matar, não é? Dando ali um stop Ui Vá-se lá fora que nem malucos Vá-se agora para dentro? Não? Ok O que eu fiz? Cabo de febre O que eu fiz? Cabo de febre Ok E aí O que ele anda? Olhem polícia Ok, este beam Ah, mas eles estão lá fora E aí Não é Não é Não faz nada, vão-se embora Não faz nada, vão-se embora Pai Get your ass out here you psycho Vou matar o gajo, se não estou mais cedo aqui Vou tirar o pescoço O seu objetivo está abaixo. Agora, vamos para o externo. Ei, senhor, o que é isso? Você fez isso? Sim, não fiz nada. Ah, está tudo bem. Você sabe o que? Eu não sei. Vou só ir embora, como se nada passasse. Um vez é atrás de mim, não? Muito bem, muito bem. Um perrinho, finalizar Michel. Um botão, depois é que anda no carro. Não, 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 não. Como você sabia? Eu disse que ele tinha talento. Os seus estados estão na cadeia. Essas habilidades e reflexos... Não é só o resultado do treinamento anterior. Um poder assim, sem restrição moral. Ele poderia ser perigoso. Eu pensei que alguém está indo embora. Isso é ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Talvez seria melhor para só... Dê-me uma chance, senhor. Dê-me uma chance. Dê-me uma chance. Eu vou tomar a total responsabilidade dele. Muito bem. É o seu show. Muito bem. Muito bem, mais... Muito bem, muito bem. Muito bem. Seja, agora tenho que matar de forma diferente. Bem pessoal, espero que vocês vão gostar. O jogo está muito fixe. A jogabilidade não mexe muito das outras. O que é isto? Que fechadura? Ah, à época não tinha isto, isto é giro. Como já vai dizer, o jogo está realmente engraçado. E tendo em conta que foi em 50% ainda melhor ainda. Espero que estejam a gostar. Se estão a gostar dos vídeos, subscrevam-me ao canal para não perder os próximos. Deem-me o vosso like neste e nos outros que ainda não viram. E é isso. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.